é concluída finalmente. É isso. Valeu, Rani. Daqui a pouco a gente volta a começar. Olha, a gente muda de assunto agora porque eu não sei se você já percebeu aí quando você passa por um pé de manga, uma mangueira, né? Se você passa aí, tá dando pra ver que tá na época de manga. Eu, particularmente, amo o suco de manga. A manga tá bem cortadinha, gelada nesse calor, é uma delícia, viu? Pois é. Agora, imagina, se você fosse na casa do seu Romero, em Mossoró, que tá aparecendo aqui no nosso telão, você ia poder comer essa manga cortadinha, com suco, você e um bocado de gente ainda ia sobrar, porque ela é imensa, amigo. 2,6 kg, dá pra tu, Emily? Olha, pra mim tá valendo, viu? Porque aí eu faço tudo que eu gosto, salada, suco, tudo, enfim. E ele mandou a foto pra gente na semana passada, um dos nossos parceiros, e nós fomos até lá conferir essa manga de perto. A mangueira foi plantada há um ano e meio, está com 4 metros de altura. Ela cresceu em Mossoró, no quintal de Romero, pertinho das galinhas e encostada numa goiabeira. Seria uma mangueira como qualquer outra, se não fosse um detalhe. As mangas aqui são gigantes. Foi esse detalhe que chamou a atenção de Romero, quando ele decidiu plantar a árvore no quintal. Eu sou agente de saúde, nas minhas visitas domiciliares, eu encontrei numa casa, uma mangueira parecida com essa, até que foi do mesmo fruto. E admirado com o tamanho da manga lá, que a de lá, maior, chegou a 1,6 kg. Fiquei super admirado, 1,6 kg é normal, quero plantar lá em casa. Até porque aqui em casa eu sempre tentei selecionar o tipo de fruta que eu vou plantar. Essa foi a primeira safra e já deu 14 grandes frutos. Para evitar que as frutas arrastem no chão por causa do peso, Romero deu um jeitinho. Saudável e produtiva desse jeito, será que a mangueira xodó do quintal de Romero recebe cuidados especiais? Nada. Aqui eu trouxe, plantei e só passei a aguar. E como tem galinhas, não sei se os dejetos ajudam na fertilização da terra. Eu sei que até hoje nada especial a não ser água. A manga maior de todas, Romero tirou essa semana. A surpresa foi tanta que ele chamou a gente para mostrar. Uma manga coité, bonita que só e bem pesada. 2,6 kg. É, pesa bastante. Não é que a gente esteja desconfiando de Romero, não. Mas a gente pode pesar? Podemos sim. Vamos aqui no começo vizinho pesar. Vamos lá, conferir e mostrar para você. Olá, bom dia. Será que a gente poderia pesar essa manga aqui? A gente vai entrar, tá? Vamos lá. Quem viu essa manga pesada, se admirou? Bem interessante, né? Quando o Romero chegou aqui para fazer a pesagem, eu achei muito interessante. Nunca tinha visto. Para se admirar, né? Dá para se admirar. Pesa. O que você achou? Bem linda. Eu só estou agora desejando saber o sabor, né? Saborear, né? Claro. A gente também, viu? E quem foi que disse que a gente não provou? Por dentro, a manga é uma lindeza. A coloração alaranjada revela que está no ponto. A consistência está aprovada. E a doçura também. Resumindo, além de grande, é uma delícia. Deu água na boca. E o Anúcio aproveitou. Nem guardou para a gente. E o Anúcio aproveitou.